Oi, oi gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é sobre a linha Toque Mágico e vou mostrar aqui algumas peças pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês essas daqui, como eu já falei da linha Toque Mágico. Essas três aqui tem um detalhe diferente de renda e já essa aqui de baixo não tem. O tamanho dessa daqui é 4,5. Daqui a maior. Essa daqui é 2,5. Essa daqui já é mais diferente. Essa daqui é 1,300. E já essa daqui a menor do kit é 550 ml. Aí esse daqui é o kit que tem essas renda aqui. Inclusive tem a jarra que acompanha os quatro copos que eu vou já trazer pra vocês verem. Temos essas três opções aqui de Toque Mágico, que é o mesmo tamanho dessa, 4,5, 2,5 e 550 ml. Aí na curva da sala, né? E temos essas três opções aqui de Toque Mágico. E na cor laranja. Marçada. E a marana. Como vocês podem ver, esse kit aqui é acompanhado de flores. E o ovo que veio do Natal, se eu não me engano, de 2017, é ele na cor cinza e dourado. O mesmo tamanho. Será que o tamanho dela é 2,5? É o mesmo tamanho da azul que eu tinha mostrado. E essa daqui também, que é 1,5 e 550 ml. Bem, esses daqui são os kits que nós temos disponível aqui na loja. Gente, como eu falei pra vocês, esse kit aqui, ele vende individual as peças e também a jarra. Mas caso você queira comprar o kit completo, ele está disponível. Temos o copo, com o mesmo design da Toque Mágico. E também o da jarra, né? Com o mesmo design. E o legal dessa linha é o fechamento dela, né? Que é o Toque Mágico. Ela já tá aberta. E você fecha ela apenas com o polegar. Até você escutar o barulho, aí ela já tá fechada. Com o polegar, pronto, né? E aqui tem esse design aqui que, ó. Então, colocou aqui, já fechou. Esse foi o vídeo de hoje, a linha Toque Mágico. Caso você tenha gostado de alguma peça, vou deixar aqui o nosso WhatsApp pra vocês entrarem em contato conosco. Vou deixar aqui o nosso Instagram pra vocês seguirem. Quando eu não estou aqui no YouTube, todos os dias eu estou lá interagindo com vocês. E o vídeo de hoje foi uma espírita do nosso canal que pediu um super beijo. Josilda Veríssimo, por a sugestão do vídeo que você pediu, que era a sua linha favorita. Semana passada eu também tinha gravado um vídeo que uma cliente nossa, o Reza, tinha pedido. E dessa vez foi um vídeo da Josilda que foi ao ar aí no nosso canal. E você que é fã de Tapaué, deixa aí nos comentários qual é o vídeo que vocês querem que eu grave da Tapaué. Seja a linha Murano, garrafinhas, a linha infantil. Deixa aí nos comentários que eu vou escolher um seu vídeo pra gravar. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.